Brincando, é de verdade aquilo? Verdade! É mesmo? Eu vou dizer sim. Ah, então quero ver. Tenho toda a honra em cantar com a história da música brasileira. Esse maestro é insuportável. Encontrei o meu pedaço na avenida de camisa amarela Cantando a flores bela Ai, a flores bela Convidei-o a entrar para casa em minha companhia Exibiu-me um sorriso de ironia E desapareceu no torbilhão da galeria Não estava nada mal, meu pedaço na verdade estava bem mamado Bem zumbado, atravessado Foi por aí, cambaneando Se amarrando no cordão, correco, correco na mão E aí se foi a letra toda Porque eu não lembro mais Mas adorei cantar Pra vocês Ai, que maravilha Um clássico do cancioneiro brasileiro